Preste atenção na dica do Shopping Mais, que sempre traz promoção aqui no Outlet Sofá e Colchão. Não podia ser diferente. Dá uma olhadinha nesse sofá aqui, que tá lindão demais. Ele é o Las Vegas, sob medida. Olha só que legal, tecido veludo italiano. Diferenciado. Ele tem esse pillow top aqui, ó, fininho, tá? Ele é retrátil, reclinável e o preço dele, R$ 1.999. Agora você tá procurando um sentador mais robusto. Esse aqui é pra você. Olha esse pillow top aqui, bem largo, né? Pillow duplo, duas camadas de espuma, molas, pillow no braço aqui. Que tal esse sofazão aqui, hein? Olha só, então tá aqui, sofá esplanada. A sua disposição, 1,80m de profundidade, também sob medida. A partir de R$ 2.799, é isso mesmo. Um sofá dessa categoria, só por R$ 2.799. Aonde nós estamos? Aqui na BR-101, em Tijucas, Marginal, sentido sul. Amplo estacionamento gratuito. Dez vezes sem juros, toda loja. Aproveita, vem.